o salve rapaziada mais uma visão para vocês aqui de 36 modificada e 50 padrão né mano o homem não o oi essa só será x e cê tá doido mano sabe muito boa eu vendi a minha tá ligado levou nem usar essa porra Ele é meu protegido É sério isso? Ah meu Deus Não tem a bala Que? Que? Que isso servidor? Não entendi nada mano Que viagem doido Fica da puta Não entendi nada Caralho Pssst Início da rodada Ah meu Deus Porra lá em cima Que bosta Início da rodada Olha o cara lá embaixo Olha o cara lá embaixo Ele era um barraquinho Elemento atingido Cadê o cara? Caiu mano E aí É Então Ele é meu Ah, mano. Meu Deus, chato. Não dá, chato. Você é louco. Muita bomba, doido. Você tá doido? Elemento atingido. Não dá, chato. Você é louco. Elemento atingido. Ah, não, velho. Esse cara de RPG, tá atirando, mano. Você tá doido, mano. Você é louco, velho. Manda na área. Manda na área. Manda na área. Manda na área. Você vai se concentrar. Você vai se concentrada mesmo, hein. Caralho, ia fazer um... Nossa, era muito fácil ali, velho. Eu tinha um cara nas costas, também não tinha nem como. Início da rodada. Elemento atingido. Porra, sozinho. Tá atirando. Caralho, eu... Ah, não, mano. Tem que combater uma vez de tudo, né, velho. Tá plantando um menino. Elemento atingido. Boa. Boa, caralho. Oxi. Gigi, bro. Cara, eu vou postar essa play, mano. Toda hora. Espero que vocês gostem. Deixa o like no canal, mano. Betinho aí. 20 likes. Deixa 20 likes pra nós aí. Que compensa, mano. Vamos postar vídeo todo dia, agora. Novamente. E bora lá. Rumo aos 4 mil inscritos, beleza? Que é nóis. Valeu, falou. Fui.